O senador da República, Roberto Rocha, esteve neste domingo em Pindaré-Mirim. Na agenda, visitas, encontros políticos e o anúncio de melhorias para o município. Eu confesso que estou há algum tempo sem vir fisicamente aqui a Pindaré e a Santinês por conta de um problema pessoal que vivo há três anos com o meu filho. Tratamento de saúde, tratamento muito severo, muito rigoroso de câncer. E vim hoje para poder cumprir uma agenda mais social. Ou seja, um amigo nosso daqui da cidade, de Pindaré, concedeu a honra de estar ao seu filho para que nós sejamos padrinhos, tanto eu quanto a minha esposa. E viemos aqui para esse batizado hoje. Aproveitamos a oportunidade, meu filho veio na frente, Roberto Rocha Júnior, e entregou aqui máquinas e equipamentos mais uma vez para os pequenos produtores, que sejam pescadores, agricultores. Já fizemos isso com tratores, com canoas, com motores, com kit de irrigação, etc. Ou seja, sempre que a gente pode, a gente faz pelo conjunto da população. O Engenho Central foi um dos pontos turísticos visitados pelo senador. Conheceu o trabalho dos artesãos locais e anunciou a doação de computadores para a Biblioteca do Patrimônio Histórico. Eu entrei na biblioteca e procurei computadores e não encontrei. Hoje o mundo é digital. Então as crianças, os adultos, eles hoje dependem do computador, da internet, para ter acesso ao conhecimento. E quando eu vi que não tinha computador, eu me prontifiquei a contribuir, colaborar, mandando para cá, para a Biblioteca do Engenho Central, alguns computadores. Engenho Central esse, que eu conheço de muito tempo. Inclusive fomos nós, no exercício do mandato de senador, lá no começo do mandato, que junto ao governo federal, ao IFAM, IFAM, que é do governo federal, nós conseguimos os recursos para que esse prédio fosse completamente restaurado. E o governo do estado completou as reformas com as obras externas, até porque dentro do prédio tinha que ser feito com recursos federais e foram feitos. Roberto Rocha também visitou o Cais de Pindaré-Mirim e falou sobre o andamento do projeto para a construção de uma ponte sobre o rio Pindaré. Aqui em Pindaré eu sempre entendi que não podia ser uma cidade para ter fim de linha. Nem Pindaré, nem Monção e nem Penalva. Conheço bem todas as três. Conheço bem a região do Vale do Pindaré e sempre tive um sonho de fazer a ligação do Vale do Pindaré com a Baixada Maranhense. E esse sonho só se realiza se primeiro de tudo a gente fizer as obras de arte. E a primeira delas e mais cara é uma ponte sobre o rio Pindaré, entre Pindaré e Monção. Esse projeto precisa ser feito, porque não existe obra sem projeto. Obra sem projeto você faz é pintar uma rua, fazer uma pracinha, fazer uma obra pintando meio fio, botando lâmpada, aí não precisa de projeto. Mas quando você vai fazer uma obra estruturante, como uma ponte, por exemplo, como essa, você depende de projeto. E nós estamos fazendo o projeto, inclusive com recurso próprio. Nós estamos fazendo o projeto para poder, em breve, licitar pela Codevast, do governo federal, essa tão sonhada obra que é a ponte sobre o rio Pindaré. É a primeira vez que falam isso de público. Muita gente já comenta, mas é de boca a boca. É importante, prova de que a população tem ansiedade por essa obra. Mas fiquem certos que nós vamos fazer. Durante sua agenda, secretários municipais, vereadores, lideranças políticas e prefeitos acompanharam o parlamentar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Roberto Rocha por estar mais uma vez no município de Pindaré, que, visto que o senador sempre foi presente no nosso município, já trouxe benefício para o nosso município e hoje veio aqui anunciar algumas obras. Inclusive, a tão sonhada ponte que liga o Pindaré Mirim à Monção e, consequentemente, o centro do Maranhão à Baixada Maranhense. E é uma satisfação muito grande, é uma alegria para a gente, é um sonho de todos nós. Prestigiar a presença do nosso senador, um senador que, de fato, merece um grande destaque no nosso estado, vem fazendo um grande serviço e a gente sempre foi muito amigo, né? A gente veio prestigiar, a gente recebeu um convite, a gente veio prestigiar a visita do nosso nobre senador na nossa cidade, mãe, que é Pindaré Mirim. O senador ainda participou de reunião com moradores da cidade, entrevista a uma emissora de rádio e cumpriu uma agenda social. Roberto ainda falou sobre outros benefícios que já conseguiu para a região do Vale do Pindaré. Os municípios são cortados pela ferrovia Carajás. Ao longo de 30 anos, esses municípios só recebiam o apito do trem e o pó do minério, mais nada. Por quê? Porque não são municípios produtores, só os municípios do Pará que recebiam. Os municípios do Maranhão são afetados pela ferrovia. Então eu fiz um projeto e esse projeto virou lei e essa lei permite agora a todos os municípios que são cortados pela ferrovia, como Pindaré, Santo Inês, como Monção, Vitória do Merim, Araria, etc. São 26 municípios que recebem todos os meses um valor de acordo com o critério que foi estabelecido. De modo que essa é mais uma conquista que eu tenho muita alegria em dizer que foi por causa do senador Roberto Rocha, como também inúmeras outras. Santo Inês a gente conseguiu fazer aqui recentemente, entregar para a população, não é, Ademazinho? Entregamos quase 30 ruas asfaltadas. Asfalto de qualidade. Qualidade do governo federal. Nós estamos fazendo em Santo Inês agora, nós vamos fazer três pontes de aço e concreto, substituindo por as pontes de madeira, chamadas pinguelas, para que possa ter permanentemente a condição de tráfego, o direito do cidadão de ir e vir. Essas pontes nós vamos fazer, como também vamos fazer também agora, de Trisidela, aqui em Monção, até a cidade de Monção, que tem 18 quilômetros. Essa estrada já está sendo feita por emenda do senador Roberto Rocha. O aterro está sendo feito, tem três pontes pequenas para fazer até chegar na cidade de Monção. Nós já estamos programando para fazer essas três pontes e depois nós vamos fazer de Monção até Penalva, via o povoado Jacaré, onde também tem uma outra pronte maior de 70 metros, que também nós vamos fazer. Ou seja, o objetivo não é fazer só uma ponte, embora tão sonhada, ligando o Pindaré com o outro lado de Monção. Isso aí é o primeiro passo de uma caminhada. A caminhada termina quando a gente ligar por asfalto a região do Vale do Pindaré, a Baixada Amaranhense.